E aí Meu nome é Cintia Alves, sou da Chutuá de Floripa Tenho 11 minutos e hoje vou fazer entrega profissional E minha perspectiva é fazer uma boa luta, uma luta bonita e isso é curioso Meu nome é Carol Corrêa, beleza da equipe de cima da gente, da equipe de cima da linha O meu cartel é o estreante, o mais mais profissional Fui perspectiva de fazer uma luta hoje, fazer uma boa luta, bastante técnico E... Vamos lá, vamos lá Muito bem, as senhoritas são atletas profissionais Obedeçam os meus comandos sem cotovelos, ok? E quando eu faço uma luta limpa e movimentada Cumprimentem-se Ok? Lá no canto Ok? Ok? Show! Ok? 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 Onde ele é o que vem? Ok? Ok? Aplausos cccccccc어� somethin Vim Fim 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 Tchau. Lento. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Lá. Seca o pé lá. Tá bom. Pronta. Pronta. Tchau. 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 Aplausos 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 F*** 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 Show! Vamos lá! Por favor, por favor, última aula, senhoritas, cumprimentem-se, excelente luta Com licença, cumprimentem-se, excelente luta Com licença, cumprimentem-se, excelente luta Com licença, cumprimentem-se, excelente luta Brinco, brinco, não vira as costas, xo Lute! 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 Vamos lá na sua raça, vocês vão ver, vocês vão ver! Tchau! Vamos lá! 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 Vamos lá!